Um dia de alegria, né, agradecer a Deus pela data de hoje, né, nossa cavalgada aqui, eu acho que há muito tempo que não existia, né, sempre teve talvez do CTG, teve das comitivas, mas todo mundo junto fazia muito tempo. E a gente fica muito feliz, né, pela união, pela população, pelos cavaleiros aceitarem, né, e virem prestigiar junto conosco. E isso também é um resgate das tradições aqui da nossa cidade? Sim, sim, com certeza, né. Bom, eu sou, eu falo que eu sou filha de gaúcho, mas eu nasci aqui no CTG, é uma tradição que eu gosto muito, né, me criei, tenho aí um histórico familiar, e tem meu irmão, hoje meu filho, que laça, né, um laço comprido, e a gente fica muito feliz aí de estar podendo proporcionar isso à nossa cidade, né. Bom, e a próxima semana também promete muito, né, porque está chegando aí o quarto rodeio show cultural. É isso aí, está chegando o quarto rodeio show, já convidando toda a população de Alto Gás para estarem presentes, vai estar um movimento grande aqui no nosso município, vamos ter prova de três tambores, aqui no CTG vai ter o laço cumprido também, então a gente vai estar recebendo muitas pessoas de fora, de outras cidades, outros municípios, vamos ter os shows aí, a entrada é franca, né, já está todo mundo convidado a vir participar conosco.